olá meus amores cá estou eu para mais um blog hoje vou fazer as últimas compras do ano faltam poucos dias para acabar o ano meus amores então vou fazer as minhas últimas compras estou aqui no pingo doce preciso de algumas coisas daqui do pingo doce e depois vou ali à casa china olha então é ver ali ao fundo dá para ver então vou ali também preciso de umas coisinhas da casa china assim para os enfeitos do ano novo não é que eu gosto de enfeitar diferente e então vou fazer as minhas comprinhas e já vos mostro algumas coisas meus queridos já fiz as minhas comprinhas aqui no pingo doce já coloquei no carro não deu para mostrar dentro do pingo doce porque está cheio de gente vou atravessar a coisa por isso que eu estou a olhar para o lado bem carros estava cheio de gente não deu para vos mostrar meus queridos é top eu nunca vi tanta gente eu não sei dizem que há crise a televisão assusta nos mais de qualquer porque eu não vejo crise nenhuma eu vejo todo mundo a fazer as compras normais e anda todo mundo igual agora estou atravessar a estrada também e vou entrar na casa china aqui para comprar agora os enfeitos para o ribeu passagem d'ano meus queridos vamos à festa eu quero fazer a decoração da minha mesa do fim de ano e então venho para comprar as coisinhas para alguns enfeitos para a mesa da passagem d'ano meus queridos acabo de chegar agora a casa fiquei sem bateria não deu para gravar tudo carreguei um bocadinho e já vim aqui vos mostrar já fiz cheguei agora a casa tenho aqui as minhas comprinhas ó comprei na casa china olha os valores isto é para pendurar na parede olha 2023 este é em valores também 2023 também os preços não estão caros um euro e tal como vocês vêem os valores é que são um bocadinho mais caros mas os valores a gente aproveita e dá para outras ocasiões comprei também a coisinha a bombinha de encher porque eu como tenho falta de ar não consigo encher muito os balões sou as mática e não posso meus queridos olha e comprei aqui estas coisinhas para a decoração da mesa também isto é tudo para a decoração da minha mesa do fim de ano fui fazer estas comprinhas e passei no pingo doce como eu vos tinha dito que é o pingo doce também comprei já vou pegar algumas coisinhas as minhas alguns queijinhas para a tábua dos queijos que eu também vou ver se que lhes faço o vídeo estão a ver uvinhas que não pode faltar na passagem dando as uvas mas o ananás o vinho e a cerveja e o cafezinho para nos mandar aqui despertos meus queridos como eu vos tinha dito fiz as comprinhas foi a correr a fazer as compras que estes dias tem sido um bocadinho eu botei um vídeo e perguntei-vos a vocês se vocês faziam os mesmos doces eu fiz esta pergunta não sei se algumas de vocês leram se vocês faziam os mesmos doces do ano novo do natal desculpem do natal no ano novo eu não costumo fazer vocês costumam eu não sou sincera eu no natal eu fiz leite de grama a rabanada recheada as rabanadas das outras que mais bolo rei não fiz nem bolo reinha porque nós não gostamos meus queridos eu faço para vocês para os vídeos mas nós não gostamos de bolo rei nem bolo reinha então fiz o bolo brigadeiro que mais fiz ai eu sei que estive dois dias seguidos na cozinha o dia 23 e o dia 24 molotofos fiz farófias fiz bolos de cenoura ui muita coisa muita coisa mas quer dizer muita variedade e pouquinha quantidade como eu vos tenho dito esse é o meu truco e algumas de vocês também estão a dizer Teresa tu já emagreceste está mais magra estou meus queridos já emagreci 5 já emagreci 5 quilos por isso não posso abusar já tenho de menos 5 quilinhos sinto-me mais leve mais sei lá mais com o astral mais em cima mais o meu ânimo mais animadinha claro mas estou a perder peso graças a Deus estou a conseguir e então é como eu vos disse não posso abusar nos doces então a minha a minha ceia de ano novo não vai ser tão doce vai ser em princípio vou ver se faço mariscos uma mariscada e vou ver se faço umas tábuas assim de enchidos de queijos de frutas coisas mais saudáveis meus queridos eu tenho que fazer analse para os diabetes e depois eles sobem é muito bom eu faço os docinhos e depois provo tudo sabe mas graças a Deus este ano não nos sobrou grande coisa os outros anos eu tenho feito mais quantidade este ano olha foi mesmo tudo à medida uma coisinha pequena disto outra coisinha pequena daquilo olha foi assim variedade mas poucas quantidades meus queridos tem que ser então olha eu fui fazer as comprinhas vou então arrumar tudo vou guardar tudo no figurífico já estes queijinhos que não podem estar aqui fora meus queridos e eu não podia deixar de vos fazer o vídeo das últimas comprinhas do ano por isso é assim meus amores foi pena acabar a bateria não deu para vos mostrar bem lá mas olhem paciência é o que há às vezes passa-nos assim estas coisas meus queridos gostei muito de estar este bocadinho a falar com vocês mas vou fazer as minhas coisinhas que já são horas estou um bocadinho atrasada eu ainda tenho que preparar tudo para o vídeo seguinte vou ver se hoje ainda faço outro vídeo tá meus amores obrigado por tudo meus amores tenham um bom ano uma boas entradas peço desculpa àquelas aos meus seguidores e amigos que me desejaram um feliz natal e se eu não respondi não foi porque eu quis meus queridos foi mesmo porque não pude eu alguns botei o coraçãozinho a outros respondia andava assim tinha muitos comentários meus queridos então olha desde já desejo a todos vocês boas festas ainda vou fazer mais vídeo mas já gostou a desejar neste se eu não puder desejar no outro tá meus amores fiquem com Deus muito amor muita saúde e muita paz o resto o universo traz meus queridos beijinhos e já nos vemos no próximo vídeo tchau beijinhos até o próximo vídeo